Caminhando pela rua Par para esconder meus desatinos Daquela ingrata que roubou minha ilusão Ao entrar naquele bar Para as mágoas afogar Eu chamei pelo garçom E notei que ele chorava Quando da mesa tirava Um copo sujo de batom Ao servir-me uma bebida Pronunciou com voz dorida O nome de uma mulher Que ali estivera pouco E por um destino louco O seu carinho não quer Estremecia ao escutar aquele nome O meu passado Sinta seu pudor Quem me fez chorar outrora A esse garçom agora Vai sofrer a mesma dor E contou a sua história Desse seu amor sem glória Por essa mulher sem nome Sem saber que do meu lar Foi rainha em frente ao altar Recebeu meu sobrenome Depois do meu lar E contou a sua história A sua história A sua história E contou a sua história O que é isso?